Rapidão O bagulho é diferente, eu bato até a base de puta Aí cê não perde cabate, nem se cê paga uma conta E olha lá, e olha lá a bola diferente, você nem tem conduta Saí de maricá, papete da porrada e tu tá aí na luta E tu se liga mano, e eu divido a tchau batalha Tinha no cristal e porra, respeita ela o carvalho Quando ela ficou volada Qual foi esse menor de maricá, cara de babaca Cara amassada Quando ela ficou volada Só foi esse menor de maricá, cara de babaca Aaaaaah Vão e tu se liga mano, e eu vou para outro indones Pum, tapar o fogre para vc e girafelhos E vc não cavar a nuqueia o sangue da batida É o cavalo que acaba com a sua vida Ô cavalo cê tá com preguiça, me chamou de girafelho E meu parceiro tá manjando minha linguiça Aaaaaah Vai tomar meu turnê que eu tô aqui na piripaque Aaaaaah Só um segundos. Apa de babaca deนะ Aaaaaah É piripaque de fãs, um co-se liga Bagulho é muito grande, eu coloquei o pernambu Eu tenho a vida no seu barriga, então se liga mano, você vem me pederexando, então eu sei se eu vi essa porra em gratia Carvalho, seu gordo é que nem grita toscana, tomou dura, deu um motivo, tomou líquida toscana Só você comigo, parceiro, que tomou líquida, papo de guerrinha, quase Calou vidura, tá ligado, então que está na criatura, eu te furo, porra, eu vou pedir que tu não é viatura Então se eu liga mal, eu te furo, eu te falo, eu já te furei, eu tô na tua mente, que eu tiro de AK Rapaziada, só pela confirmação, eu tô fazendo a contagem aqui, tu viu, eu disse, tá vindo, eu tô fazendo a contagem Se passar, perdeu a rima, vai passar por outro MC, porque tem um tempo, tá ligado, respeita, rimou, rimou, rimou direto Até se quiser fazer essa rima mais contada, mais longa, tá ligado, vai ser uma rima só Oi, eu pedi pra tirar de lá pra cá, eu pedi pra tirar de lá pra cá, boladão aqui, roubei o lugar do Gaspar Não, eles falam Então filho, galera, eu vou no jogo, não está Sim, eu tô falando aqui, meu fã, não tô com o alto, não tô se ligado, não tô pedindo Se eu te estarei, eu juro, eu te pedindo, eu tô pedindo, falou de viatura, que loucura Cama é viatura, pra botar sua feura, tá? Botar sua feura, meu parceiro, só se rimeu de um avará da prefeitura Feura nada, a minha rima é berlíngue, quando você não canta, né, eu tô no clube, tá na comida do x-lingue Tá se ligando, deixa o parado, vai comigo com o xeringue, se tá caando, vou te levantar. Falou da minha mãe, que este ligue. Aí, parceiro, é mó swing. Bagulho é diferente, bagulho é diferente. Na torcida da nossa mãe, é larga aí, eu faço ringue. Tô se ligando, você tá ligado, que o seu estelete é tanto na viola. Quando você nasceu, perguntado, que ela vai na corrida, ela vai na hora. E tô se ligando, não tá com a nossa vida, que ela vai ficar mal, vai ficar mal, vai ficar mal, vai ficar mal. Eu tiro o pé de meia, eu faço o pé, eu faço o pé, eu faço o pé, eu faço o pé de cá. A uva tava a pô de mano e eu desci com a goiaba. Aí, você tá de marola, e o grano da sua mãe é grande, como a rabriota. Falou da minha mãe, eu não preciso de mim, porque o resto é você, que é merda, pra mim é compromisso. Não lutar com a tua mãe, não lutar com a tua irmã, eu te ganho em qualquer modalidade, vai te chamar toda a culpa. Aí, eu vou te ganhar do mesmo jeito. Falou da minha mãe, eu vou falar do mesmo jeito. Aí, parceiro, você não aguenta, a aposentador da sua mãe vai passar de 1,50. Caramba, pera! Ah, eu falo da minha mãe. Se derfim, devagarinho, amanheca. Tem a dor de seu compromisso, vermelhinho. O da filho da galera, inclusive, com a minha dessaça. Sabe por quê? Que a minha dessaça não é desaça. Eu podia estar matando, roubando, tomando chacanhas, mas eu pergo de noite comer a buxeta da sua mãe. Não está no Japão, Eldin! Quer não travar no clique ou esse aqui? Caralho, né? Tá gravando, não? Não tá gravando o caralho, não sou doente, não. Rapaziada, Zayson vai ter o segundo turno aí, nenhum que vai sair. Não botou passagem em 50, então não se anime. Não tem passagem em 50. Só no dia do trabalhador. E a direita, Eldin, esquerda, Carvalho. Eldin, não está no Japão! Vamos para o MC Eldin! Vamos para o outro barulho para o MC Carvalho! Confirmando, vamos para o outro barulho, Carvalho! Vamos para o outro barulho, Eldin! Eldin para a prova.